Gente, qual a probabilidade de isso dar errado? Ainda bem que tá com a Alice lá na frente. Não, moço, minha virilha já chega, tá doendo. Eu que não sou besta, já parei de pedalar. Oi! Ei! Que que foi, Alice? Ele virou na cama, mãe. Ele quer tombar esse negócio? É, amor, ajuda aí. José tá com medo. Vai, José! Eu tô sentindo que tá mais pesado. Mas foi burro? Pois o gordinho lá atrás. Tá ao vivo. O gordinho tá lá atrás, tá pesado. Tá ao vivo aí, ó. Olha pra frente. Olha pra frente. Oi! Olha ele subindo no mar. A cidade de Itapema, fazendo aquele rolê, pedalando o povo pra fazer o nosso rolê. Só não come a grama. Ele dá tchau pro povo, ele erra. Olha, eu tô sentindo que tá ficando mais pesado. Meu Deus do céu! Pô, ela passou raspando. Meu Deus! Eu já vi. Eu acho, né, Alice? Eu dirijo melhor. Como é que é, Alice? Quem que é, Alice? É o melhor você vir no lugar do meu pai, porque ele vai acabar batendo. Isso mesmo, Alice. Gente de Deus, ele foi pro mato. Foi pro mato mesmo. Vai, Celestial. Ai! Tá chovendo. E agora? Ué, agora você tem que pedalar lá onde você pegou a bike pra devorver. Eu quero ver como é que vai virar esse trem. Você acha que o Fernando sabe dirigir B-Trem? Você sabe que ele... Você acha que ele sabe vir, né? Menino! Fernando! Alice vai enfartar. Era pra ser uma diversão pra Alice. Fui traumatizar a menina. Faleci um bom negócio. Ó. Ó, já cansei, hein? Fala aí, Paulinha. Tô pedalando muito hoje, cara. Paulinha, tá bem pesado. Paulinha, vamos... Eu tô... Eu tô... Tô de boinha aqui, ó. Uhul, Alice! Vai pra lá que tá caindo. Oi, aqui é alto. Aqui é alto. Se o trem tombar, você vai ver. Tem só, amor? Se quiser tá moendo. O quê? E ele é pesado, viu, Alice? É, Alice não é pesado. Não, Paulinha, é um bom motorista. Vai deixar. É bom motorista. Ei, José, parecia um bom negócio, hein? Gente, e vocês queriam alugar esse negócio por uma hora. Tudo louco. Foi seis minutos e eu já cansei. Minha Nossa Senhora, gente. Tem freio? Tem freio? Você tá freando, menino. Para. Grita. Não tem buzina? Não. Não tem. Tem sim. Tem sim. Tem buzina sim. Tem buzina sim. Pepe! Acabou. Acabou, é. Vou arrumar. Gente, é agora pra virar isso aqui. É. Agora tá correto. Minha Nossa, acabou a orna? Meu Deus. Aqui é a santinha. Que santa. Ali dá pra fazer o contorno, ó. Vai pra frente, Fernanda. Ah, eu vi ali. Ele viu ali. Viu o que será, Deus, que ele viu? Meu Deus. Oh, amor. Oh, amor. Segura. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Melhor do que uma lãzanha. É difícil. É o que, Alice? Ai, cuidado. É o que? Joga, ó. Peraí. Vamos dar ré agora. Joga a bunda dela pra cá. E aí vira a frente, entendeu? Vai assim, ó. Peraí, peraí. Que vai ter que pegar aqui e puxar. Fernanda. Vira essa primeira. Vira o contrário, doido. Vem vindo. Vem vindo. Só que você vai virar. Vai. Vai. Assim, gente. Assim. Vocês não sabem. Não sabem. Eita porra. Gente. Vai. Por isso que eu gosto da F-150. Numa dessa é só. Como é que vocês viraram? Vai lá. Vai lá. Boa ideia. Calma aí. Tá quase... Não, aqui já foi. Vai mais um pouco. Vai. Ainda bem que apareceu um homem forte. Vai. 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 Peraí. 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 Deus. Peraí. Peraí. Vem pra frente. O risco dele bater o carro. Peraí. 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 Cara, tira aí andando. Vai andando. Vai, vai, vai. Ô, amor. Ô, Fernandinho. Ah, tá. Tá pesado agora. Foi? Paulinha, desce aí. Tá? Aonde? Segui aí. Enrolei. Vai que tem mais gente querendo vir. Tanto pra ir, pra voltar. Vai, cabecinha. Pedala. Meu Deus. Aí é bom pro Deus. Não, agora ficou bom. Have a good time. Olha, tem um americano aqui na live dele. Pronto. Pronto o quê? Partiu, turma. Partiu, partiu. O povo tá falando, acelera a maquinista. Mete pau desse carrinho. Tá calepau, Marco Velho? Tá chovendo? É o quê? Na onde? Eu tô preocupada com a volta andando. Correndo, você quer dizer, né? Com essa chuva. Começou, hein? Não, agora tá chovendo. Eu vou encolher até minhas pernas pra não molhar. Ó, se molhar meu celular, eu quero um novo, viu? Tem o povo cascando de rir, que você é muito ruim motorista. Aperta a buzina para o povo sair da frente. A buzina que tem aqui. Acelera esse carrinho, Marco Velho. Pedala mais rápido. Eita, que lascou. Ó, faz assim. A hora que passar na frente do negócio, ele se espalha que eu desço. Nada disso. Amiga é amiga, o pé da puta é o pé da puta. Vamos até o final. Tô no lado do clipe. Menino, tem mais gente atrás, doido. Acelera, acelera, acelera. Não, eu não quero sair não, moço. Vai, 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 vai. Valeu! 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 Quando eu tô dirigindo, eu tô com a sensação de morte. De capotamento. Acho que eu peguei um lado ruim aqui, tá molhando muito. Do seu lado? Meu lado tá de boa. Ah, então tá chovendo do lado de cá. De chuva, vai pro lado de cá. Zé, tá legal aí, hein? Aqui tá bom demais. Você ainda tá aí? Tamo aqui. Tá respirando. Por aparelhos. Por aparelhos. Meu Deus, gente. Não é, é mais pra frente. Meu Deus! Tá chovendo muito. Pedal, perlhentinho. Não acredito. Não acredito. Meu Deus! Meu Deus! Pera aí, vamos parar aqui pra ir pra ir. Acho que gosta. Vamos gostar, vamos gostar. Não, não, vamos gostar. Não, não, não. E agora? Vai lá com ela, que eu paro aqui, ó. Vai lá com ela, vai lá com ela. Vai lá com ela, eu paro aqui. Gente do céu. Vai, Paulinha. Socorre nós. Gente, caiu água, viu? Parecia um bom negócio, hein, companheiro? Pera aí, parecia um bom negócio. É lógico. Aí, princesa, tô mal vivo, vou pro Brasil. Que água, hein, parceiro? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Pode morar na piscina, né? Gente, mas que água, água com vontade. Ah, responde, ó, responde. Ixi, não tem como responder, não. Onde é isso? Onde que tá a infestão? Nós tamo em Itapema, gente. Que meia praia, Itapema. Meia praia, Itapema. A gente acabou por uma hora, viu? Vai ter que devolver. Sim, nós vamos devolver, lógico. Só que numa chuva dessa, tô preocupado com a Alice. Você não pode ficar na chuva, né, princesa? Você trouxe roupa? Não. Não. Eu acho que se duvidar, minhas roupas servem na Alice. Aí, ó. É, eu acho que tem que pôr uma camiseta depois. É verdade. Fica muito tempo molhada, né? Tá certo. Pode ser que sim, que eu acho. Não, mas depois, depois, tá tranquilo. Não, só pegar uma toalha e secar. Toalha, boa ideia. Será que tem toalha de piscina? Não tem toalha de cem, a gente pega. Gente, meia praia. Vou passar aqui pro José falar algumas, algumas, algumas vantagens de vir aqui pra meia praia. Vai, José, fala aí. O que que tem? Tempo maravilhoso. Tem umas bicicletas boas, sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. O que mais? Aí, ó. Motorista ruim. Os pneus bem careca. Bem careca, os pneuzinhos top. As correias boas. Não é fácil de manobrar. Não tá. Mas venho. Mas a diversão tá garantida. Pode vir. Em breve. Em breve terá a Cidade dos Lagos em Porto Belo, que é bom também. Aí, ó. Nós estamos... Vamos falar, vamos falar. Estamos lançando aqui o empreendimento em Porto Belo. Em Porto Belo, aqui do lado. Depois, ali, ó. Do lado do Costa Esmeralda. A Cidade dos Lagos. É onde nós vamos morar. Isso aí. Lógico. Vem pra cá, vem pra cá. Depois o José vai mostrar pra vocês. O cara no jet ski, que louco, ó. Não. Aí, gente. Olha a diversão que é esse aqui, ó. Eita, tá chovendo mesmo. É, pessoal. Peraí, vamos filmar outra. Olha lá. Alô, gente. Nossa senhora, tá molhando demais, cara. É tipo chuva. É tipo chuva. É tipo água. É demais. Olha aqui a Paulinha. Ih, se molhou. A Paulinha se molhou, eu preciso. Dê-me um caldo nela. Carocha, tá passando. É, não tá. Aí, ó. O povo na chuva. Aí que é bom. Mas você não pode, né, princesa? A primeira chuva do ano você já tomou, né, Amíso? É. E era a chuva do ano. Já entramos no ano. Lavar a alma. Entrar com o pé direito. Liza novo pra vocês, viu, gente? Cadê a Paulinha? E agora quem vai dirigir? Ah, não. Aqui? Não, é um fã-clube da Paulinha. Deixa o tio passar aí, ó. Aqui? Mas tá um trânsito absurdo. É. Pega uma toalha, Paulinha. Quer uma chuvinha pra lavar a alma? Não, poderíamos ficar bastante na chuvinha. Não tem problema. O celular do meu pai, gente, tá... Sou eu mesmo. Ai, a palírica. Eu não sabia que tinha underline na frente. O celular do meu pai tá encharcado. Daqui a pouco vai estragar. É, daqui a pouco vai pifar. Se cair a transmissão... Porque foi... Eu só quero avisar. Vem sentar naquilo ali agora, pô. A gente tá vindo a bala, hein? Eu que não sento. Eu vou no milho. Vai no milho. Vai lá no milho. Pegar o... O meu eu quero com manteiga e sal grosso. Vai. Sal grosso? O meu eu quero com manteiga e sal grosso. Vai lá, menina maluquinha. Tá muito trânsito pra vir aqui, né, filha? Não, papai vai pra aí daqui a pouco. Pai vai aí pra nós... Dar um rolê aí no balneário mais tarde. Com minha filha falando aí. Vai, vamos pra... Pra aí não tá muito trânsito. Eu acho. Não, três horas. Tá dando três horas agora. Mas mais tarde vai ficar bom. Vai, vai. Beijo, gente. Logo, logo voltamos aqui com a transmissão ao vivo aqui de Itapema. Meia praia. Se a gente... Vem pra cá, vem pra cá que vocês vão se divertir. Daqui a pouco eu vou abrir de novo a live. Tchau. Tchau. Tchau.